Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa live aqui, a gente vai falar sobre... Continuando nas sextas-feiras que a gente fala temas mais filosóficos, né? Mais perguntas, enfim. Hoje a gente vai falar um tema que é uma pergunta. Você está bem? Está tudo bem? Então, assim, quando você vai no médico, o médico pergunta, está tudo bem? E aí sempre tem algumas questões que acontecem, assim, né? Então, hoje o tema é até difícil de encontrar um título para o tema. Vou até quebrar a cabeça daqui a pouco antes de postar para poder a gente saber o tema que eu vou botar o título, né? Mas é mais ou menos isso. Vocês vão entender. Então, a pergunta é assim, você está bem, né? Quando o médico faz essa pergunta, você está bem? O que que quer dizer isso, né? E o que que vocês pensam quando a gente pergunta, você está bem? É um tema bastante interessante. Bom dia, pessoal aí que está entrando. Adriana, Adriana, bom dia, Aracema, bom dia. Hoje a gente vai precisar de bastante interação, né? Às sextas-feiras eu tenho procurado fazer temas, assim, um pouco mais filosóficos, perguntas, alguma coisa, assim, não tão prática, mas para refletir mesmo, né? Uma coisa para a gente refletir. E aí, conto com a ajuda de vocês aí também para estar respondendo as perguntas, né? Comentando bastante. Que aí, como é uma coisa mais de perguntas, assim, mais reflexiva, mais de pensamentos, é... Preciso ouvir o pensamento de vocês. Preciso ouvir o que vocês estão pensando. Então, a gente vai ter que interagir bastante hoje, certo? Bom, as lives são sempre seis e meia, segunda, quarta e sexta, mas eu tenho que começar um pouquinho mais tarde para dar tempo de entrar, porque às vezes eu estava começando seis e meia certinho e o pessoal demorava para entrar, então cinco minutinhos, acho que está fazendo a diferença. O pessoal está entrando. Bom dia, Raimunda, bom dia, Maria Eliane e Viviane também, Rose. Eita, já tem bastante gente, que legal. Bom, vamos começar então, porque já são seis e trinta e sete, daqui a pouco eu me atraso. Eu não sei se eu vou demorar muito nesse tema aqui, mas... É... Acabo sempre demorando, né? Enfim. Vamos lá. Então, o tema, a pergunta é o seguinte. É... Está tudo bem? Né? Quando a gente faz uma... Quando vocês vão no médico, né? Principalmente... Vamos lá. Exame de controle. Você vai levar exames de controle... É... Para o médico. Aí, pelo menos... Eu, né? Primeira pergunta que a gente faz assim é... Está tudo bem? Aí a pergunta... Aí a pessoa fala... Não sei. Vamos ver os exames. Eu falo, não, como assim? Está tudo bem? Estou perguntando para você, né? Não estou perguntando para os exames. Eu quero saber se a pessoa está bem. Não se os exames estão bem, né? Os exames a gente vai... Eu vou olhar. Vamos ver. Então, é... É... Às vezes é interessante, né? Essa visão... Que muitas pessoas têm... De... Bom dia, bom dia. Todo mundo está entrando aí. Gente, já... Não vou nem falar muito em nome das pessoas que já tem muita gente. Bom, mas é interessante essa visão que a gente tem, no geral, né? Enfim, não é culpa de ninguém. De que... É... Os exames, sabe? Muitas vezes, tem pacientes que chegam na primeira consulta e... Fala... Por que você vem aqui? Ah, por causa desses exames aqui. Aí eu falo... Mas... O exame apareceu do nada na casa da pessoa? Ou ela foi fazer o exame? E se foi fazer o exame, por que foi fazer o exame? Estava sentindo o quê? Então... Nem... Começa que nada na vida é... Começa pelo papel. Primeiro é... É a pessoa, né? Então... Dentro dessa visão, né? Oncologia, integrativa, que eu sempre falo pra vocês... Tudo começa pela pessoa. Então, é... Primeiro é história. Conversa, conversa. E aí a gente vai entendendo a pessoa, entendendo a situação. Na mesma forma, uma consulta de retorno, a primeira coisa que a gente quer saber é sobre a pessoa, né? Então, quando eu pergunto, você está bem? É a pessoa, né? Porque não importa muito. Lógico, vai importar, mas... Se o exame estiver horrível, mas a pessoa está bem, está se sentindo... Não, eu estou ótimo, eu estou plena, estou fazendo de tudo, estou muito bem, estou minha vida, está ótima. Então, o exame vai... E se o exame estiver ruim, é uma coisa. Agora, não, eu estou cheio de dor, estou com problema, está isso aqui, estou assim, assim, assado. E o exame estiver ruim, é outra situação, né? Então, essa pergunta, né? Você está bem? A gente quer sempre saber da pessoa, né? Como que ela está. Então, é engraçado, chega a ser engraçado, assim, que sempre que eu faço essa pergunta, muitas vezes eu tenho a resposta. Não sei, vamos ver os exames, né? Mas, é... Estou perguntando para o indivíduo, para a pessoa, não para os exames, né? Os exames a gente vai ver olhando. Desculpa, gente, estou melhorando já. Minha voz já está um pouco melhor do que quarta-feira, né? Bom, e aí, na cabeça do médico, quando a gente quer ver... Aí você pega os exames, né? Ainda tem outra questão. A gente pega os exames e olha. Começa a ler. Aí, lê, 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 lê... É... Aí, deixa eu ver o que a tributarista está falando. Eu sempre falo isso também. Pelos exames, acho que eu não estou bem. Pois é, mas você tem que estar bem por você. Os exames é outra coisa. Muitas vezes os exames estão errados. Muitas vezes? Não, né? Mas, às vezes, os exames podem estar errados. E, às vezes, um exame alterado, às vezes, não quer dizer nada. Adriana. Verdade. Eu estou sempre muito ansiosa. É normal? Isso é uma coisa que eu sempre falo também. com os pacientes. Ansiedade para saber o resultado do exame. Muda o resultado do exame? Não, né? Se você está ansiosa... Ah, eu estou ansiosa. Aí, as letrinhas lá, elas vão se transformar em outra palavra que está escrito? Não vão, né? Então, adianta você... Ah, a pessoa fica ansiosa? Ansiosa? Não adianta, né? É lógico que eu estou falando aqui. Parece fácil, né? Mas, é... Ansiedade não muda a realidade. Então, você... Ficou bonito essa, né? Ansiedade não muda a realidade. Então, você ficar ansioso, ansiosa, não vai mudar o fato de que aquele exame vai estar te mostrando alguma coisa. Se o tumor voltou, a ansiedade não vai fazer ele sumir. Se não tem nada, a ansiedade também não vai acelerar o processo ali de você saber o resultado do exame. Então, gente, ansiedade não muda nada. Os fatos existem. Eu sempre falo isso. Os fatos existem. O que muda é a forma que você encara os fatos, né? Então, se o fato está ali, o exame está ali, é fixo, agora o que muda é a forma que você enxerga. Se você tem uma ansiedade para ver o resultado, você está tranquila para acontecer o que tiver que acontecer, né? Então, aí, vamos lá. Tributarista, toda vez que eu vou fazer o PET me dá uma crise de ansiedade. Entendo que não adianta ficar ansiosa, mas existem formas do médico dar mais humanidade ao tratamento, melhorar a experiência do paciente. Claro, tem toda aquela relação, né? O médico te passa tranquilidade. Eu costumo, assim, passar tranquilidade mesmo quando o exame não vem um bom resultado, sabe? Tem outros médicos que, às vezes, eu ouço assim, não, corre para o seu médico. Corre. Primeiro, você não tem que mandar nenhum paciente correr. Porque ele pode sair dali, sair correndo e sofrer um acidente, né? Não só de cair, mas de carro, bater. Então, já vi várias histórias, né? Que, ah, eu fiz uma biópsia e aí mandaram eu sair correndo para o meu médico. Aí eu saio correndo, assim, gente, não é. Você fala, ó, você tem que procurar logo. Às vezes, a escolha das palavras faz toda a diferença, né? Parece que é um detalhe, uma bobeira, assim, um detalhezinho técnico. Mas, em vez de correr, fala, ó, procura logo. Não deixa passar. Isso já faz toda a diferença, hein? Adriana, o meu eu acabei de descobrir. Eu estou correndo atrás para iniciar o meu tratamento. Pois é. Mas correndo atrás é uma coisa, né? Agora, corre que eu sou médico. Aí a pessoa se desespera. E não é. Tudo tem que ter calma. É calma, calma, calma. Vamos lá, com calma, é, para resolver. Porque com calma, com clareza, você consegue enxergar os caminhos, né? E consegue enxergar, ouvir o que o médico fala. Porque, às vezes, correr, você não presta atenção nas coisas. O que eu estou falando também de correr, não é correr, é... O que eu falo quando eu falo calma, não é não ter pressa. Nem fazer as coisas devagar. Mas é tirar o momento para parar, né? Para raciocinar e tomar as atitudes planejadas com foco, né? E procurando não deixar para depois, para resolver as coisas. Isso é calma. Agora sai correndo para fazer tudo ao mesmo tempo, está abanado. Só complica. Eu fui no médico, colocaram catetra e ele ficava assim nos exames. Nossa, mas esse câncer está enorme. E eu ficava tipo, vai me dar prazo de validade. Pois é, é... Enfim. E aí, no caso, era o ser humano... O ser humano falando mais do que o médico, né? Você pode até ficar impressionado, mas você tem que se controlar e conversar, né? Passar uma tranquilidade. Mas deixa eu avançar aqui, gente. Aí tem outra situação também. Os exames. Quando a gente vai, lê os exames, né? Então, estou olhando os exames lá, olhando, lendo, lendo. Aí o médico fala... Está tudo bem. Aí, o que que passa na cabeça do médico, né? Está tudo bem, o que que é está tudo bem? Ah, o tumor diminuiu. Ou então está tudo bem, não tem tumor, não encontrei tumor. Então, quando a gente fala que está tudo bem, muitas vezes é uma questão técnica, né? A gente quer saber o tamanho, o centímetro ali, onde está, onde não está. É uma coisa muito técnica. Só que na cabeça do paciente, quando fala que está tudo bem, a pessoa quer saber se está curada, se o tumor não vai voltar, né? Se o tumor sumiu. Isso, pelo menos eu percebo, assim, que isso que é o que é estar tudo bem, né? Dentro da cabeça do paciente. E, às vezes, isso é motivo de conflito entre o médico e o paciente, no sentido de não falar a mesma língua, né? Por isso que é muito importante, é estar falando a mesma língua. Porque, às vezes, o médico achou que foi claro. Falou, ó, está tudo bem, mas o paciente tem a esperança de estar curado. E, às vezes, não está curado, mas está menor. E, aí, nessa dificuldade de comunicação, que gera os conflitos. Porque você esperava, a pessoa esperava que tinha sumido o tumor, mas não subiu. Aí, depois, vem um outro exame, o tumor cresceu. Ah, mas não estava bem, não tinha sumido. É, não, tinha diminuído, mas sumir não tinha sumido. E, aí, fica essa confusão. Então, é, dá clareza, né? Tem que ter a clareza, a comunicação. E, principalmente, o paciente, é, também falar. Não ter medo de conversar com o seu médico, né? Não ter medo de perguntar as coisas, o que passa na cabeça, a gente falar os nossos sentimentos. Essas confusões acontecem até em casa, né? Entre marido e mulher, mãe e filho, né? É normal ir no trabalho. Às vezes, você pensou uma coisa e falou aquilo, mas tudo ficou na sua cabeça. E, aí, outra pessoa só ouviu aquilo que você falou, mas não estava dentro da sua cabeça para raciocinar. E, aí, a comunicação fica falha, né? Então, tem que ser conversado, né? O médico não pode ter, também, assim, tem que explicar, né? Então, não dá para chegar, também, só chegar e falar, ó, o exame está bom. Pode guardar. Se você pega o exame, explica, mostra, desenha, é, do exame de imagem, você abre o CD, você mostra a tomografia, você vê, eu acho que diminui muito mais as chances de você, é, ter essa falha de comunicação, né? Porque você está mostrando, você está fazendo com que o paciente seja participante do diagnóstico da doença, né? Então, é, o ator principal não é o médico, o ator principal desse cenário é o paciente. Então, ele, o paciente, vê a imagem, vê o CD, é, ou, então, um desenho, uma explicação mais, mas, não digo mais complexa, mas completa, acho que é muito importante para evitar essa falha de comunicação, né? Que, às vezes, tem. O paciente é protagonista. Muitas vezes, o paciente não quer se colocar como protagonista, porque ele ainda está na fase de negação, de aceitação, tá? Aí, tudo bem, mas eu acho que o médico, ainda assim, tem que falar, para ter, para estar falado, para depois o paciente falar que não, o médico não falou, né? Acho que tem que ter isso. É, outra questão também é, quando os exames, quando o médico fala assim, os exames, ah, estão normais, e aí, é, aí isso acontece muitas vezes com exames de sangue, mas, às vezes, exames de imagem também tem, os exames estão normais, aí a gente fala, na nossa cabeça, o que? Ah, às vezes tem alguma alteração ali, mas é uma alteração que não é significativa, tá? Uma coisa alterada ali, mas não tem muita importância. E aí, na cabeça do paciente que já leu o exame, eu falo, como que tá normal? Você tá um monte de alteração, esse laudo tá gigante aqui, tem nódulo aqui, nódulo ali, tem esclerose, tem alteração, tem fibrose, aí tem infiltrado, tem um monte de coisa, como é que o exame tá descrito, um monte de coisa, e o médico falou que não tem nada que tá normal, né? Ou então, no exame de sangue, a gente fala que tá normal, e aí você vê lá tudo vermelhinho, com a seta pra baixo, seta pra cima, ou então, você olha lá no limite, olha naquele limite lá e tá fora do limite, como que tá normal, né? Então, também é uma questão de falta de explicação, né? Que muitas vezes o exame tá fora do normal, mas uma coisa que tá fora do normal não quer dizer doença, né? Eu sempre brinco assim, por exemplo, perna torta, um dedo torto, um braço torto, não é normal. Mas, não quer dizer que é doença, não quer dizer que você precise operar o braço, operar a perna, né? E a mesma coisa por dentro, quando você faz as tomografias lá, às vezes tem um nódulozinho lá, é normal? Não é normal que aquele nódulo tá lá, mas é alguma doença, é alguma coisa, é algum problema? Não, não é, não tem problema, você pode ficar com aquele nódulo ali, não é nada demais, é uma cicatrização, né? Ah, eu tenho um cisto, tenho um monte de cisto, é a doença? Não, é normal? Não, mas pode ficar com aquele cisto ali? Pode, não tem problema, né? Então, o exame tá alterado, nossa, meu, sei lá, meu, deixa eu ver, meu TGO, minha enzima, minha enzima veio alterada. É normal? Não é normal. Mas pode ficar com aquilo? Pode. Aí vem outra questão, dentro da oncologia integrativa, a gente tem uma visão diferente dos exames, principalmente dos exames laboratoriais, tá? E, então, assim, dentro da medicina convencional, um exame alterado pode não significar doença. Ou seja, tem alguma doença? Não. Tem algum remédio? Não. É pra tratar? Não. Mas, aquele exame alterado tá alterado. E aí, o que é aquele alterado? São, por exemplo, às vezes são desequilíbrios. São inícios de doença, assim, podemos dizer, né? São alterações no corpo que estão fora do normal, que estão mostrando que o seu corpo tá em desequilíbrio. Em anos, em alguns anos, você vai desenvolver uma doença. Não necessariamente, às vezes, relacionado àquilo ali, mas aquilo ali é só um sinal de alerta. Então, dentro da oncologia integrativa, a gente procura a raiz dos problemas, os desequilíbrios, e não quando já se tá manifestando como doença. Então, às vezes, um exame alterado não é nenhuma doença. Então, o médico pode falar, ah, tá normal. Ou então, ah, tá alterado, mas vamos observar, vamos acompanhar. Só que, às vezes, a gente consegue, na visão integrativa, entender que aquela alteração já é alguma alteração, não é uma doença, e corrigir aquela alteração. Então, é cortando mal pela raiz, né? Buscando a raiz dos problemas futuros, ou problemas presentes. Então, é isso, assim, outra coisa também, quando você não tem nada, isso é muito errado, né? Quando o médico vai, quando a paciente vai com sintomas, chega com sintomas, eu tô com uma dor, aí o médico investiga, 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 investiga e fala, não tem nada. Como assim não tem nada se a pessoa tá com dor, né? Então, é uma questão de explicação também, né? Você não tem nada visível, você não tem nada que foi encontrado, você não tem nada que precisa ser operado. Mas, se você diz que tem um sintoma, você tem um sintoma, você tem alguma coisa ali. Não quer dizer que seja uma doença que tenha um tratamento específico, mas a gente pode procurar, continuar procurando. Às vezes, e o médico tem que falar, ó, não tem nada que eu consiga enxergar, porque você já fugiu do meu conhecimento, né? Então, até onde eu sei, não consigo encontrar mais nada. Você pode procurar outros profissionais. Então, a gente tem que saber as nossas limitações também, né? Agora, quando a pessoa tem um sintoma e dizer que não tem nada, é muito delicado, né? Tem que explicar, não tem nada que eu esteja encontrando. E, às vezes, não tem nada físico, às vezes é psicológico, às vezes é metabólico, é só uma inflamação, uma alteração. E tem que tratar com outras abordagens. Às vezes, uma abordagem mais integrativa, uma medicina tradicional chinesa, ayurvédica, uma acupuntura, uma mudança alimentar, uma coisa que não está muito dentro da medicina convencional, resolve os problemas, né? Então, é isso. Tem muita coisa além da medicina convencional que a gente tem que abrir a cabeça, tá? Bom, esse tema hoje foi um pouco mais curto, mas foi bastante filosófico aí, acho que interagiram bastante. Às vezes, eu acho que vocês esperam temas um pouco mais direto, né? O que eu devo fazer? O que eu devo comer? O que eu não devo comer? O que eu posso tirar? O que eu faço? O que eu não faço? Mas, gente, às vezes também tem que ter reflexões, né? Eu acho que é muito importante isso. E eu acho que a principal... E a principal lição desse tema é a questão da comunicação, tá? Tem que procurar uma comunicação muito... ótima com o médico, né? E se o seu médico não te permite uma boa comunicação, se questione se esse médico está sendo suficiente para vocês. Não fiquem só com a questão técnica, ah, porque foi bem indicado e tal. Porque você também tem que se sentir bem, se segura e confiante. Não é porque é um médico que ele é super conceituado, que tem várias formações, não sei o quê. E aí você vai lá e ele não te deixa falar. Você vai ficar se sentindo bem? Você vai ficar se sentindo confiante? Então, acho que a comunicação ali é muito importante. É uma base do atendimento médico e da relação médico com o paciente. Então, atender as suas expectativas não deve ser atender as expectativas apenas técnicas. Porque, na verdade, atender as expectativas técnicas é uma obrigação. Agora, atender as expectativas psicológicas ali, né? O que eu digo como técnicas é curar o tumor, tratar o tumor, o câncer, enfim, a doença. Agora, atender as expectativas psicológicas é você sair da consulta satisfeita. Satisfeita por quê? Porque te tirou as suas dúvidas, te confortou. Às vezes não são dúvidas, nem dúvidas, mas às vezes são questões psicológicas que às vezes não têm nada a ver muito com o tratamento, mas você está triste em casa, está brigando, não sei o quê. Aí você sai de lá confortada, você sai um pouco mais leve. Isso é tratar, isso é medicina também. Apesar da gente não fazer a psicologia, mas às vezes o médico é psicólogo, né? Que brinca assim. Então, é muito importante para refletir se aquele médico está sendo bom para você, bom para a sua cabeça, né? Não só para o corpo, tá? Mas eu não estou querendo criticar os outros amigos, colegas de médicos, não. É só para vocês refletirem aí que a conversa, o relacionamento médico-paciente é muito importante e tem que partir do médico, tem que partir de vocês, partir dos dois e procurar sempre dialogar, tá? Tirar as dúvidas, fazer as perguntas, né? Então, se o médico fala, está tudo bem e você ainda... O que é, está tudo bem? E você tem que... Será que eu estou curado? E ele não fala isso, você tem que perguntar. Doutor, você falou que está tudo bem, mas eu queria saber se eu estou curado. E pergunta, não tem que ter medo, tá? Não tem que ter medo do médico. Se vocês têm medo dos médicos de vocês, pensa duas vezes. Pensa duas vezes para ver se está certo isso. Ter medo de perguntar para o médico alguma coisa, né? Se vocês querem fazer algum tratamento alternativo e tem medo de falar com o médico, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Se você não tem abertura com o médico, né? Para perguntar sobre coisas fora da medicina, vê se esse médico está sendo bom para vocês, né? Você não pode ter medo do médico. Eu acho que é isso. Bom, gente. Queria saber o que vocês acharam da live. Bota algum comentário aí. Foi um tema muito bem diferente, assim, né? Não tão técnico. Vocês não saíram daqui com dicas do que vão comprar no mercado para comer, para curar o câncer. Foi bem diferente. Mas eu acho que foi muito importante falar isso também. Enfim, a live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram, no YouTube também. E... É isso. Espero... Deixa os seus comentários, tá? Embaixo. Sugestões de temas para as lives, coloquem no... Coloquem aqui nos comentários. Coloquem lá em cima, na mensagem, no direct também, tá? E... Segunda, quarta, sexta, seis e meia, a gente está aí. E mais o quê? Eu acho que é isso. Bom, é isso. Obrigado, Rose, aí também, pela live, pela presença, tá? E... É isso. A gente se encontra segunda-feira, provavelmente com um tema mais técnico. E aí... Acho que vocês gostam mais, não sei, mas... A gente vai. Vai, vai continuando. E... É isso. Já estamos na live 29. A gente está fazendo as contas aqui na live 29. rumo aos 100 e depois aos 200 e aos 300, aos 500. Conto com a ajuda de vocês para divulgar, né? Que mais pessoas... Para mais e mais pessoas poderem assistir a live, vão divulgar esse perfil, divulgar o canal aqui, o canal do YouTube também, tá? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Tem uns vídeos diferentes, tem uns temas diferentes do que eu faço aqui no Instagram. e é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na segunda-feira. Beijo.